Tu não tem macarrão? Não Vem aqui comigo, eu vou lá na casa da Marinette rapidinho Ela tá falando Procurem o Adrien, minha loja foi assaltada Ah, eu não quero saber se tua loja foi assaltada Eu quero comprar o macarrão Mas se for assaltada não vai ter macarrão Ai meu Deus A loja da Marinette foi assaltada E a gente não tem macarrão Cad, tem um bandido na vila Isso é um trabalho para o Mr. North Parece que a gente chegou, Akuma Tem um covil aqui, uma casa Onde? Cadê você? Cadê você? Aqui, ó Ah, tem, bem aqui Oh, nossa, eu não vi Ai meu Deus Tá Rick É o Rick Ah, então é você que tá roubando os macarrão Desde que eu gravei a primeira vez com o Rick Ele tinha cara de ser do mal Bandido, olha o miráculo dele A Lady Dragon, como você achou a Lady Dragon? Peraí, Ked, peraí Peraí, Ked, peraí Vai, obriguei ele Obriguei ele Ah, ah, ah Esse episódio foi postado no mundo galáctico Link na descrição É agora, já vai começar Ah, e aí galera Eu sou o Ked Gente, eu tô passando aqui no começo do vídeo Só pra dar um recado muito rápido Esse vídeo está incrível E eu já queria pedir o like de vocês nesse vídeo Que vai me ajudar demais E se você for novo no canal Já se inscreve e ativa as notificações Pra não perder as próximas aventuras que está por vir E convido você também a ser membro do canal E ganhar mimos incríveis Ok, agora fiquem com o vídeo Espero que gostem Falou e fui Cadê aí que você? A gente não tá te vendo A gente não tá te vendo Eu sou muito esconderijo Eu vou te arragar Na verdade a gente tá te vendo sim A gente tá te vendo sim A gente tá te vendo Olha, por favor Devolva ali o macarrão da Marinette Olha, se você devolver Por que eu deveria devolver? Eu não vou devolver A gente deixa você ficar alguns dias Akuma Akuma A gente deixa você ficar alguns dias na vila, Rick Assim Quando ele devolver aqui Bota que tá correndo Akuma Por que eu iria querer ficar naquela vila apodrecida Ao invés de botar fogo em tudo? Akuma Oh, Rick A gente tem simplesmente o Mestre Full A gente tem o Cat Noir A gente tem a Ladybug A gente tem a Marinette Eu acho que é mesmo que eu vou querer esse véio Você pode construir com a gente A gente tem muitos recursos É muito melhor do que você, né? Eu não Rick, você quer ir e acabou Se não eu excluo você da minha página de amigos Eu não quero Quer que eu te bloqueie no Instagram também? Tô quase te bloqueando no Discord Pode bloquear Aí eu te cancelo no Twitter Tá vendo, gente? Logo eu que sou uma influência de crianças E eu não faço nada de mal, entendeu? Ele tá querendo, tipo, já acabar com a minha reputação Entendeu? Tá bem Ai, o que era que a gente tava fazendo? A gente tava indo atrás do Miraculous da Águia E a gente vai Esses macarrões tão tão bons Que eu vou até comer um Cara, tá vendo? Ele não quer devolver pra Marinette Dá o cataclismo Dá o cataclismo nele de novo Eu vou devolver Mas aí ela vai ter que me dar mais com juros Entendeu? Com juros Porque ninguém mandou Deixar os macarrões tudo exposto lá É só colocar Entendeu? Com certeza Deve ser tipo culpa da Marinette Akuma, vem aqui, ó Você lembra Onde Onde que a gente Olha Desde o começo O que que aconteceu? O Miraculous da Águia Você não tá Na nossa vila Sai daqui do vídeo Sai do vídeo Você tá atrapalhando Olha a Kuma Deixa eu interagir com a Kuma Olha a Kuma O que que eu percebi O Miraculous da Águia Ela ficava no Mestre Fu Agora ela já não tá mais Eu acredito que Aquela menina Que ela é o Pardal O Igor Sei lá o que que é Ela deve ter spawnado no mundo E o Miraculous tá junto com ela E daí a gente precisa encontrar Pra gente poder comprar Eu acredito que seja assim, né Porque eu queria muito Muito fazer o Miraculous da Águia Mas até agora E a gente tem que ir atrás dela Pra comprar Hã? Acredito que sim, né A gente tem que ir atrás dela Pra comprar É, a gente acabou de encontrar A Lady Dragon Acredito que a gente tem que Encontrar ela também Pra comprar o Miraculous da Águia, né Macarrãozinho gostoso A gente tá spawnando muito bem Nossa, a gente tem que A gente tem que 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 Botar um monte de tocha A Akuma Espalhando aqui Pra garantir que Você tá puxando briga comigo, Akuma? Então cai dentro Cai dentro Ai, tá brigando com Akuma? Ah, pera Pera bem Eu vou botar um Cent Monstra aqui já Quer que eu bote um Cent Monstra? Já tô tirando meus Amorques aqui Quer que eu crash o server? Pera Apareceu um Akuma aqui Foi você, Riki Riki, não bota Não, Riki Não começa Riki Que ele começa a fazer isso Não, que Para Não começa a spawnar Akuma Você vai estragar a vila Ai, meu Deus Ai, ele tá me atacando Mas eu não fiz nada Eu só tô aqui parado Pera, tem Tem outro aqui Tem outro Akuma aqui Mata Pera, como que você tá Spalando dois Akuma de uma vez? Eu não sei Eu não tô Spalando Eu não tô fazendo nada Não, olha Você quer que eu fique Segurando nada Eu tô segurando nada Você tá fazendo sim Porque Você ama destruir as coisas Eu sei que foi você Ah, tem outro aqui Como você tá Spalando muito Calma Eu não sei Eu não tô fazendo nada Ai, meu Deus Deixa a minha cria aí Eu já sei Eu já sei o que que tá acontecendo Ó, aqui Tem outro aqui Akuma Pera, tem muito Akuma Spalando na vila inteira Na vila inteira Akuma, eu já sei o que que tá acontecendo Tem como eu fico triste Com uma situação dessa Eu já sei o que que tá acontecendo Vem aqui pra casa do Adrian Akuma Vem aqui pra casa do Adrian Já sei o que que tá acontecendo Oh my god Era exatamente isso O Rockmoth chegou na vila Gente Eu sabia Eu sabia Olha Eu suspeitava Só que eu não imaginava Que seria assim de imediato O Rick comprou o Miraculous Da borboleta E fez o Rockmoth chegar na vila Eu sabia Foi assim que ele comprou Começou a dar tudo errado Culpa tua, Rick Culpa tua Não é minha não O que é isso, velho O que é isso Pra que Se você não sabe, Rick A gente fez uma petição no vídeo Pra spawnar o Rockmoth Todo mundo meio que Que disse não Meu Deus E tem muito Akuma Tem um hiper Com matizada aqui Super hiper, mega forte Daí eu falei pro pessoal Que não ia ser bom E tal E daí A gente tava evitando Até agora De comprar o Miraculous Da borboleta Você simplesmente comprou O Rockmoth spawnou na vila E agora aqui Ele vai ficar E não vai crescer mais Agora toda vez de noite Ele vai soltar Akuma Pra akumatizar os mobs E daí Nem A vida não é apenas Fro Ai meu Deus Nossa Ai meu Deus Ai me ajuda a matar A gente Ai meu Deus Como a gente planificou E tá tipo bem plano Tá spawnando muito bicho Sim Também acho Ai nossa Ai como ficou triste Com uma situação dessa Ai Gente Gente Ai que nossa Eu odeio Tá agora Agora eu acho Que é o ideal Da gente Da gente tipo Enfim dormir Ai Miki Sai do mundo Sai do mundo Sai do mundo Pra gente poder dormir Porque você tá atrapalhando A nossa jornada Da gente Vígula Eu vou ficar aqui Tem uma cama Pra esse imprestável Dormir Não não Eu vou ficar aqui Agora eu não quero dormir Tô com insônia Tô com insônia Nossa Rick Um ataque Que destruiu a minha casa inteira Né Nossa Quem será que fez isso Não sei também Né Não consigo A gente tá ocupado Eu vou comer todos esses macarros Sozinhos Gente Olha Tem um esqueleto Acumatizado aqui Tem um esqueleto Nossa Eu nem sabia Nossa O esqueleto Acumatizado é muito forte Meu Deus Oh my god Gente Ele tá sem arco Meu Deus Por que que será Ai Meu Deus Mano Agora que o Rockmoth Chegou na vila Vai ser simplesmente Um caos Um caos Um caos Um caos Gente Eu disse pra todos Meu Deus Que que é isso Nossa Que bicho é esse Nossa Meu Deus A gente tem que fazer Calma Eu vou fazer um cinti-monstro Meu Deus É o mais forte Ai Que é de beber ajuda Que que é isso Tá bem Akuma Eu acho melhor A gente fazer uma asa Pro Rick Assim Eu não gosto muito do Rick Agora Já que ele fez isso Com a gente Não vamos vai falar com o Rick Eu tava de boa Vocês foram lá E vocês destruíram A minha casa Você tava de boa A gente Me sequestraram Rick A gente só foi lá Porque você roubou A Marinette E quem liga Pro Marinette Eu ligo Porque eu precisava De macarons Pra alimentar A verdade Me dá um macarons Pra me alimentar Eu não vou dar Não gosto de você Você falou que não gosta De mim Rick Eu acho que eu gosto De você Eu acho que eu tô gostando De você agora E se você me dar um macarons Eu vou gostar mais ainda De você Gente Não tô convencido ainda Esse Ked Mas não faz nada Meu Deus Eu vou te dar Um pouquinho só Entendeu Porque Um pouquinho Calma gente Eu vou proteger vocês Vem aqui Wesley Ah Oh Oh Ked Ked Vem aqui Me protege Me protege Me protege Akuma Não fica chamando Pelo meu nome Ai Eu fiquei do lado de fora Não Muito burro Akuma Não fica me chamando Pelo meu nome Verdadeiro Os inscritos vão ver Que eu não me chamo Ai gente Pois é Deixa Deixa eu me transformar Aqui em Ladybug Nossa Tá destruindo todo o terra Agora Porque demorou uma eternidade Vai bicho Matem o Akuma Vai Me protege Só enquanto Eu me transformo Aqui Não Vai Vai Akuma Talismã Abre alas Akuma Que eu vou matar Todos eles com a pá Ai Meu Deus Mano O Talismã Simplesmente Me deu uma pá A gente Não vai conseguir Derrotar Todos esses mobs Com a pá Eu vou derrotar O Akuma Não tô nem aí Pros mobs Entrar Meu Deus O mundo tá simplesmente Sendo todo destruído Eu odeio vocês Ai que ódio Que bom que você Só não me odeia Ah então devolve Meus macarrões Que que eu te mate Aqui Não Chique Me dá Ai Chique Chique Ai meu Deus Chique me dá Um Talismã decente Machado Ai Ok eu peguei um machado No Talismã Acho que é útil agora Tá bem Tá bem Ai pega Ok tudo bem Tá bem Ok a gente vai Aproveitar que amanheceu A gente vai ajeitar o terreno E daí Como eu acho melhor A gente ir atrás Do Miraculous Da águia Nossa tem muito mob Meu Deus Está no hard Acho que está no hard É ok Definitivamente O Miraculous Da Ladybug Não é um dos melhores Gente Descarta Não comprem Não comprem O Miraculous Da Ladybug Não é tão bom Não comprem Obrigado.